Música Voltamos a apresentar Apresentar Jornal Sertanejo na TV Mandaram eu falar assim com pausa Voltamos a apresentar Jornal Sertanejo na TV Ele tá falando aqui que pra me falar mais rápido Apresentar Jornal Sertanejo na TV Um programa feito pra você É pra você Vamos fazer uma homenagem? Vamos É uma pessoa assim Que faleceu Olha, olha Moça Saudade Saudade do Mário Zan Um carro de boi lá vai Chegando lá no Estradão Suas grandes brodas fazendo Coisa linda hein Profundas marcas do chão Eia, mas ela já tá chorando aqui Vai levantando Do glacial Poeira, poeira, poeira vermelha Poeira, poeira do meu sertão Ei meu Deus do céu Mais dois que viraram astros e estrelas lá no céu né Aninha e Miguel Aninha e Miguel né Eu tenho a impressão que o céu tá tão bonito, tá recheado de gente tão boa né Tá precisando de radialista lá É Ai meu Deus eu tava chorando agora tô rindo, perdoa vocês Aninha e Miguel viu Ó O Zebete Ô Zebete Parabéns você viu Um abraço pro Zebete Ai Silvio Santos também é um beijão pra você É, mas são grandes vícios Eu tô falando sério agora Agora é parte de brincadeira Ó A Aninha foi dia A Aninha foi dia 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 16 de maio E o Miguel foi dia Dia 4 de junho É São dois astros Ó eu fiz uma brincadeira Mas vocês não acham ruim comigo não Viu É porque eu tava chorando O Nil também Eu quis fazer um negócio pra ninguém ficar chorando aqui no palco Viu Desculpa senhoras e senhoras aí Senhor que tá aí na poltrona Me perdoa Ó É É lindo né É lindo É lindo É saudade né Fica saudade Mas são dois astros Que agora tão brilhando lá no universo É Vamos chamar pra vocês um cantor especial Ó Primeiro vamos falar da casa do artista Vamos falar da casa do artista É Vamos falar do doutor Marques Obrigada doutor Marques Por tudo que tem feito por nós Por nosso povo jornalista Todos os nossos artistas Isso E agora vamos falar da casa do artista Que tá paralisada lá É porque nós estamos precisando de ajuda De doação né Pra construção Pra gente continuar É porque parou tudo Acabou o dinheiro Mas eu tenho certeza que o povo vai ajudar a gente É se você anunciar no jornal sertanejo Exatamente Você fizer uma assinatura no jornal sertanejo Você estaria colaborando com a casa do artista Porque a casa do artista parou E o povo tá tudo morando lá no jornal Então pode entrar no nosso site É Que é www.jornal.com Não, agora não Agora é É o negócio lá Como é que chama aquele negócio lá Face no que eu ganho Como é que é? Tem o Facebook É o Face Como é que é? Facebook Ah, Facebook Isso Lá Maria José Franco Tem lá o Facebook Jornal Sertanejo Mas tem o site também Tem o site também? É JornalSertanejo.com.br Não, é www É três Três Mas não precisa mais botar Só botar lá JornalSertanejo.com.br Você entra no site do Jornal Sertanejo Você vai ter lá um íconezinho Que você vai poder assinar Assinando o Jornal Sertanejo Você vai estar colaborando com a construção da casa do artista São apenas cem reais por ano Ou cinquenta reais por seis meses Você recebe o Jornal Sertanejo na sua casa Com todas as notícias quentinhas Sobre todos os artistas sertanejos Não é, mas é É verdade Ah, agora nós vamos chamar uma pessoa Que está no fundo do meu coração Ah, eu quero falar com o Rick Vai lá falar com o Rick Ah, Rick Oh, Rick Falaram pra mim Ela é doida Falaram pra mim que o senhor faz assim um monte de... Que o senhor tem um negócio de ajudar o povo O senhor falou que não queria falar Mas o senhor vai falar Que o senhor ajuda O senhor atende mil e oitocentas pessoas Todo dia e toda semana Vem gente de Venezuela Vem gente de... Vem gente de todo lugar Mas o senhor desculpa Mas não é isso O senhor também faz um negócio social Não é isso? Isso Um trabalho social Como muitos amigos aí fazem Como você faz Não, você não A Mazé, né? Mas você está junto com a Mazé Então eu acho que você também contribui A Maria José Ela faz um trabalho muito maravilhoso E me incentivou E ela faz muito antes de mim mesmo Me incentivou E eu estou aí Porque é um dever nosso A quem é muito dado Será mais cobrado Não é isso? É isso Então nós entendemos isso Mesmo como cristãs que somos, né? Ó, acho que Jesus está lá no céu Muito feliz da vida Jesus está no céu Muito feliz da vida Sorrindo Porque ele não perdeu As pessoas Nós viemos na terra Para fazer o bem para os outros Para as pessoas E quando chega aqui O povo esquece Do plano que ele trouxe na terra E aí uns desenvolvem E os outros se perdem, né? E você Eu estou muito orgulhosa de você Sei que De ter você como amiga Eu sei o trabalho seu Que você não gosta que fala Eu sigo um grande exemplo Que é da Maria José Franco Né? Não é mesmo, Mazé? Então, eu posso dizer Que ela me incentivou E me deu um grande exemplo E eu estou aí Como uma criatura normal Porque fazer o bem Fazer o bem é um dever de todos nós Não é uma coisa especial Não, todos nós devemos fazer o bem De verdade, não é? É um dever de cada criatura Mas quem faz o bem É uma coisa normal E então se destaca Porque muitas outras pessoas Ficam pensando somente em si Então, para que o país O planeta seja melhor Um ajuda o outro Não é assim? Mas não se pensa assim Exatamente nós vemos isso Mas vamos dar o exemplo Como eu tive o exemplo Da Maria José Franco E estou aí Estou aí Ó, ó O Rick Ele faz um trabalho Que é assim É ajuda a casa do artista Ele faz E olha Não é que ele é rico Tem dinheiro não, hein, gente? Ele é cabeleireiro Ele é uma pessoa De... Que é punho firme Ele é uma pessoa Administrador Daquilo que ele faz Então, cada um Se fosse juntar dinheiro Para ajudar os outros Ou aposentar Para ajudar os outros Ou ficar velho Depois que ajudar os outros Aí a bengala atrapalha Não é isso? Então, parabéns Deus te abençoe Que continua sendo assim E nós precisamos de você Viu? Todos nós Um precisamos do outro Não é, Nil? E você tem razão Ele não é rico Ele é Rick Eu sou o Rick? Ele é Rick É verdade É, e ele é rico No nome de Deus Que Deus deu tudo para ele Aqui, Mazé Oi, Nil Oi, Mazé Mas você está, Nil? Eu estou aqui do outro lado, Mazé Eu estou aqui com a Sandra Regina E com a Tereza Ah, tá Sandra Regina mora aqui em Osasco Ah, é? Ela vem sempre prestigiar nosso programa Gosto muito do Jornal Sertanejo E também divulgo muito vocês Pela internet, pelo Facebook Pelo meus amigos Pela câmera de Osasco Que beleza Todo lugar que eu estou nos eventos trabalhando Estou ali divulgando Todos os cantores Obrigado Quero agradecer Eu amo muita música, viu? Agradecer de coração Obrigada Tudo o que você tem feito pela gente Beijo, você viu? Tereza Tereza da Praia Tereza do ônibus Dá o microfone para a Tereza aqui Tereza A Tereza é prima da Maria José É, prima da Maria José, né? Ninguém tem culpa, né? Ela não tem franco, ela tem paz Tereza, você mora onde, meu amor? Paraná Bota mais pertinho da tua boca Paranavaí Bota mais pertinho da boca aí De onde você mora, Tereza? Paranavaí Você não é a Tereza da Praia? Não Paranavaí não tem praia? Não tem praia E o que você acha do programa Jornal Sertanismo na TV? Se falar mal, já viu, né? Muito bom Ah, então tá bom E essa gente aqui que assiste o nosso programa Que curte o nosso programa E que vem aqui ver o nosso programa Agora agradecendo Tá que nem o Jô Soares Tá que nem o Jô Soares Você liga, você escreve E tem o povo que vem aqui Luiz do Boques Luiz do Boques Um beijo do Boques Um beijo Luiz do Boques Luizinho Que também é um grande colaborador Um beijo Mônica Guedes E pro Corroque também Manda um beijão pro doutor Edgar Doutor Edgar? Ei, doutora Edgar Amigão que colabora com a gente aqui É, o doutor Edgar Todo esse povo da prefeitura O Tinha O Tinha O Tinha Isso E o prefeito daqui da cidade Jorge Lapas Nossa amigão Jorge Lapas Jorge Lapas Quero ver todo mundo aí Já que deixaram mais soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Já que deixaram mais soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Já que deixaram mais soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Já que deixaram mais soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós O sertanejo é a cara do Brasil Verde, amarelo, branco, azul e anil Pra quem na vida o destino é cantar O nosso som está em todo lugar Quanta pedreira a gente enfrentou Até que um dia Deus abençoou A gente ganha o jogo na garganta E o povo canta quando a gente canta Já que deixaram mais soltar a voz Já que deixaram mais soltar a voz Já que deixaram mais soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Já que deixaram mais soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Já que deixaram mais soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós O sertanejo é a cara do Brasil Verde, amarelo, branco, azul e anil Pra quem na vida o destino é cantar O nosso som está em todo lugar Quanta pedreira Quanta pedreira a gente enfrentou Até que um dia Deus abençoou A gente ganha o jogo na garganta E o povo canta quando a gente canta Já que deixaram mais soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Já que deixaram mais soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Já que deixaram mais soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Já que deixaram mais soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Uuuuh! Ê! 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 Cansou, hein? Hahahaha! É que eu sortei a voz Quem mandou deixar nós sortar a voz Acertou a voz Nós vamos ficar Meu chapéu caiu Meu chapéu caiu Ó! Ó, o Luizinho está fazendo um show aí Onde está fazendo um show, Luizinho? É 30 de agosto ainda 30 de agosto? 30 de agosto Tá em cima da hora Ó, quem que é? Onde que é? Vila Mek, Osasca Ah, é portão aberto? Isso, vai ali Ah, agora nós agradecendo a Deus Nosso Pai Todo Poderoso Que nesse momento nos deu a oportunidade De estar aqui com vocês Na casa dos seis tudo Ó, vamos agora dizer assim Obrigado a Deus Obrigado Senhor Obrigada Jesus Obrigado Com vocês O vento vem Até O próximo programa Se Deus Quiser Quiser e Ele quer Jornal Sertanejo na TV Tchau gente Tchau Obrigado A distância A distância Aumentando Aumentando E sem querer Aumentando